Senhores, o réu não é uma criancinha inocente. Puros são os filhos da vítima que perderam o pai. Um homem extremoso, bom, digno, honesto. O réu tem 24 anos. Sabe perfeitamente bem o que é um revólver. É capaz de manejá-lo com perícia e até o provou. Porque feriu a vítima mortalmente. Senhores, no mínimo é ridícula a alegação de que não queria atirar, de que não queria matar. Como bem eu disse o ilustre representado do Ministério Público, com certeza o réu queria apenas brincar. O réu é tão jovem, tão inocente. Não, senhores. Não se brinca com a vida alheia. Não se brinca com a vida de um chefe de família. O réu seguramente ignora o que seja isso. Ignora o que seja a responsabilidade de uma esposa de quatro crianças, como ignora quase tudo. O réu ignora o que seja uma arma. Não sabe sequer que uma bala pode matar uma pessoa. Ignora até, benedíssimo, que dinheiro não se tome emprestado arrombando cofres. O réu é inocente e deve ser posto em liberdade, benedíssimo. Para quê? Para continuar contraindo dívidas. Para pagá-las, se é que tem a intenção de pagá-las algum dia, com dinheiro emprestado em cofres arrombados. Nem que, para isso, tenha que passar por cima das pessoas. Nem que, para isso, tenha que matar chefes de família. Nem que, para isso, tenha que usar armas sem querer. Nem que, para isso, tenha que deixar quatro crianças órfãs. Esse, benedíssimo, é o roteiro desse jovem que se diz vítima da fatalidade. É a nossa responsabilidade, benedíssimo. Se deixarmos esse jovem inocente sair em liberdade, ou se dermos a ele a pena mínima, ele continuará na sua senda, arrombando cofres, matando chefes de família, deixando mulheres viúvas e crianças órfãs. Hoje, eu sigo. Pronto. Não, eu não quero, não. Ah, come. Não vai comer, não, Lisa? Tô sem fome. Fazendo o jejum, você não vai salvar aquele cafajesse da cadeia. Pai! Mas é isso mesmo. Ela tá assim porque hoje é o dia do julgamento daquele marginal. O Alexandre não é marginal, pai. Meu Deus, se pensar que você ia abandonar a gente e fugir com aquele bandido, aquele desgraçado fez a tua cabeça. A decisão foi minha. A Lisa tá certa, pai. O Alexandre não obrigou ela nada, não. Ela ia se mandar porque queria mudar de vida. Bela vida ia ter. Ela não sabia que o cara era doidão. Paciência. Ela queria garantir um futuro, casamento, segurança. Entrou pelo cano, tudo bem. Mas vai se fazer o quê? Tanto que ela agora aprendeu, partiu pro oposto. Não tá interessada em mais ninguém agora. Acertou. Ninguém. O réu é uma pessoa profundamente egoísta, sem sentimentos, que acredita ser o centro do universo. Chega ao cúmulo de alegar que agiu em defesa própria. A defesa, como sempre, tentará convencê-los de que o réu é jovem e que não pode ficar tantos anos encarcerado. Com isso poderá, quem sabe, sensibilizar alguns corações aqui nessa sala. Mas em nome da responsabilidade desse juízo, a promotoria pede a punição do réu na forma do libelo acusatório, a justa punição, porque ele é culpado de crime de latrocínio e, por isso, nós pedimos a condenação máxima. Tchau! 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 Tchau!